Fala seus carne de pescoço, o tubarão robô tá muito próximo galera, olha a figura dele aí Cara, eu quero muito ele, malandro, eu morei pra caraca, mas eu quero muito esse tubarão, cara Boladão mesmo, ó, morra moleque, show de bola Olha isso aqui, vou mostrar pra vocês o que tá faltando aqui, tá galera Vou mostrar pra vocês, ó, tá faltando 77 engrenagem E um nível do... Senhor Bocarra, galera Um nível do Senhor Bocarra, vamos botar pra utilizar ele aqui Vamos colocar aqui com tudo aqui, enquanto o jogo tá... Caraca, que isso rapaz? Vários eventos aqui, vamos ver aqui, que evento é esse aqui, ó Record de humanos devore em competições, beleza Aqui, receba 35% no ouro neste nível por tempo limitado, beleza E aqui, maior quantia de ouro obtida na competição com o Senhor Bocarra, beleza Maior quantia de ouro obtida numa sessão, show de bola, vamos ver se os outros tem isso também Ah, são todos os... é, são todos, beleza Qualquer mapa, então, eu acho que eu vou nesse mapa aqui, cara É esse mapa aqui, parece que é menorzinho Eu vou nele na competição aqui, vamos botar competições Ah, tá, tem as paradas de competição aqui, beleza, show de bola Aqui tem os humanos, o que que eu vou fazer aqui, galera? A gente precisa de ouro, né? De ouro Então, eu vou mexer aqui, galera, e já volto Bora, galera, vambora, deem equipada aqui Foquei em ouro, em febre de ouro aqui nos itens que eu tenho E vamos que vamos, cá Vamos que vamos, que a gente tem que buscar essas paradas aí Tem os eventos, tem as engrenagens lá A gente botar nosso tubarão no nível máximo A gente poder conseguir comprar aquele tubarão robô, beleza? Então, vamos lá, cara, vamos lá, beleza, show O negócio aqui é, ó, ó, quatro vezes Eu tinha que ter comprado aquelas paradinhas também Dava pra comprar, né? Pra poder equipar aqui as paradas ali da hora ali, beleza Show de bola, vambora Falaram que esse mapa aqui é um dos mapas que tem mais... Beleza, cara, a gente ainda dá Beleza Ih, moleque, aí sim, hein Pega geral aí, ó, explode esse... Boa, hehehe, moleque Caraca, vamos lá, vamos lá Passa aqui por cima aqui, beleza, show Explode essas bombas todinhas aí, galera A gente tem que pegar os humanos lá também Letra U Vamos que vamos, ó Os mergulhadores aí, ó, show de bola, beleza, show Passa pra cá, ó, pega eles aí, ó Vambora Febre de ouro aí, ó, galera Febre de ouro, ó Vambora, cai aí logo no navio aí, ó Show, pega logo geral aí, ó Febre de ouro rapidinho, viu, galera Veio rapidinho a febre de ouro aqui, hein Já sei, ó Botei no esqueminha aqui, né? A gente precisa muito ouro aqui, né, cara Cai aí, ó, pega todos os... Que tem aqui, ó Beleza, explode essa bomba aí Vambora, garoto, vambora Vambora que vocês queriam Beleza, brota o like de vocês aí, galera Canal 2 também tá na descrição Quanto com a coisa de vocês Vocês pediram pra voltar com essa série pro canal, tá? Pode ficar tranquilo que o... Tubarão e o Voluxo também vou trazer, tá? Ó, pega aí a... Baleona aqui, grandona aqui, ó Show, pega esses... Peixinho elétrico aí Boa, trevo Aí sim, garoto Quebra tudo aí, ó Quebra aí, ó Pega aí o tubarão branco aí Boladão aí, ó Show Pega aí outro tubarão branco aqui, ó Beleza, vambora Vambora, galera Vambora Vamos passar aqui, ó Isso Quebra tudo aí, ó Ih, moleque Febre de ouro aqui Eu quero febre de ouro Eu vi um tubarão diferente aqui, hein Eu juro que eu vi Ah, caraca Tão triturando todo mundo, malandro Beleza, show Letra G aqui, ó Tá bonito Tô nem procurando negócio de letra, hein, galera Tô indo direto aqui, ó Caraca, moleque Bauzão aqui, ó O bauzão podia vir dobrado, né Quando chegasse na febre de ouro, né Podia vir Ia ser topzera demais Ih, moleque Olha isso, moleque Febre de ouro de novo, cara Que que é isso Aí é topzera demais, malandro Aí é topzera demais, beleza Show de bola Vambora Vambora Pega aí, ó Explode a rebomba todinha Pegamos aí, ó A baleiona aqui, ó Ih, esse setor aqui é muita baleia, cara Aí, é um setor diferente aqui Que a parada fica engraçada aqui, cara Olha isso Ih, ih Explodindo tudo Mas a gente tá pegando esse baleão Porque a parada fica tipo num zoom, né, cara Beleza, show Cadê a baleia? Porra, tava minha tia Tem um puto aqui me atirando, cara Tem um puto aqui me atirando Aqui, ele aqui, ó Achei O nosso mascote pegou ele Mas tem outro aqui Tem outro mergulhador aqui Safado aqui, ó Eles melhoraram os mergulhadores, tá, galera Tá vendo aí, ó Tá diferente os mergulhadores aí, ó Show Show de bola Vambora Ih, moleque Caraca, essas bombas aí Ferra a gente, cara Caraca, a febre de ouro Salvou, mano Salvou a febre de ouro, hein Salvou Explodir ali Bonito Pega isso aí, ó Pega geral aí, ó Show Volta aqui, ó Pega geral e volta Vai lá por cima, galera Peguei um pássaro ali, malandro Nem sei que pássaro era aquele que eu peguei, hein Nem sei E travou aqui no ar, malandro Travou no ar, compadre Travou no ar, beleza Show Pega aí, ó Todos eles aí, ó Vamos quebrar aqui, ó Vamos quebrar aqui, ó Peguei uma engrenagenzinha ali Eu vi que eu peguei uma engrenagem Não sei se eu peguei mais de uma nesse vídeo Mas eu peguei uma Uma é certa Caraca Peguei um megalodão Salvou, malandro Salvou mesmo, cara Tá faltando só a mega febre, cara Tá faltando pegar só a mega febre aqui, ó Show Beleza Aquele outro tubarão lá Que serra a porra toda Que é bom, né, galera Cara, tem outro tubarão aqui, ó Moleque Pega ele, pega o megalodão Salva, malandro Daí Caraca, malandro É muita bomba, cara O jogo tá pelão, hein O jogo tá pelão demais, cara Beleza Pega aí a mamãe O... Esqueci o nome dele Esqueci o nome daquele ali, malandro Que isso, tuba Não pode, mas beleza Vamos lá, vamos lá Quebra aí, ó Show Show de bola Caraca, passei direto pelo tubarão branco ali, ó Beleza Desce aí Eu pego a geral aqui, ó Show Show de bola Quero pegar a engrenagem aqui, galera Quero pegar a engrenagem Vamos descer aqui Que a gente vai pegar aqui Esse espaço aqui, ó Tem muita coisa pra gente aqui, ó Quer ver? Isso aqui, ó Outra engrenagemzinha Se eu não volto aqui, hein, galera Se eu não volto aqui Tá faltando 23 Peguei duas Que eu saiba Eu peguei duas Então tá show Tá faltando 21 engrenagem aqui Aos pouquinhos A gente vai pegando aqui As paradas aqui, tá Pega esse tubarãozinho aqui Beleza Show Vem pra cá, garoto A gente tem que levar lá pra cima, né, cara A gente tem que levar lá pra cima Porque Pega, pega Pega o crocodilozinho aí Beleza Show Já vim esse crocodilo pro jogo, né Ia ser da hora Se vem ele pro jogo, hein Febre de ouro aqui, ó Beleza Pega outro crocodilo aqui Vambora, tuba Vambora Sobe aí, ó Boa, garoto Eu vi um caixote aqui Ah, eu não falei que eu vi um caixote aqui Mega febre de ouro, galera Mega febre de ouro no lugar errado, malandro Que que é isso Pega geral aqui, ó Cai, cai, cai na água Beleza Aí sim, garota Aí sim Pega geral aqui, ó Pega tudo Mega febre Caraca, moleque Olha quanto que fica de ouro, malandro Isso, garoto Explodindo aí, ó Show Caraca, é muita coisa, moleque Já acabou a mega febre Beleza Vamos lá Caraca, esse bichinho aqui é chato, hein É chato, mano Vamos passar aqui devagarinho aqui, ó Galera Que a gente vai jogando As paradas fora, tá Isso Vambora por cima aqui, ó Pega esse escandango aqui Beleza Show Aí sim, garota Aí sim Sobe A gente vai morrer Pode ter certeza Pegamos aí a última rebarba aqui de Caraca, caímos certinho Coisa aqui, ó Aí foi top, malandro Aí foi top O baleão salvou a gente Pega aí, ó Pega outro baleão aqui, ó Show Subimos de nível Eu acho que chegamos no nível máximo agora, cara Eu tinha pensado que já chegou no nível máximo naquela hora Mas não cheguei não, tá Vamos descendo aqui, ó Pega aí, ó Show Pega outro tubarão aqui, ó Eu não passei por lá Eu vou por cima O que acontece? Eu não passei por lá, cara Vamos descer aqui, direto aqui, ó Beleza Tá morrendo de fome aqui, ó Tá Vamos descer aqui, direto aqui Morri Morri, morri Vamos lá Morri nada Tô de vivo Tô vivinho da Silva, galera Eu vivinho da Silva aí Vamos vir por aqui Por quê, galera? Por aqui Porque por aqui a gente não pegou a engrenagem, né, cara? Febre de ouro aqui, ó Show Show Explode tudo aí, ó Beleza Vamos ver se a gente consegue pegar a engrenagem aqui, ó Vamos só, viu? A gente tem que descer, galera Na... Contra a maré não dá, né, galera? Contra a maré não dá Beleza Show Desce aí, tuba Pegamos aqui as paradinhas aqui, ó Será que a gente consegue sair daqui, cara? Caraca, não tem comida, cara Não tem comida Vamos buscar comidinha Beleza Opa, vamos subir Vamos subir Vamos subir, tuba Boa, garoto Boa Pega tudo que tem direito aqui, ó Explode esse otário aí, cara Explode esse otário aí Explode esse outro aqui, ó Caraca, não explodiu, malandro Que isso? Boa, garoto Boa Eu acho que eu vi uma engrenagem aqui, hein Pega ele Pega ele, tuba Ele se congela assim Parece que é tipo uma... Uma proteção, né, cara? Impressionante isso Beleza Show Estou muito inteligente Esses navios aqui, hein, cara Vamos lá Vamos pegar aqui, ó Que deve ter uma engrenagenzinha aqui, ó Deve ter uma engrenagenzinha aqui, ó Ah, não falei? Ah, como que não tem? Pô, sempre tem Escondidinho aqui, ó Pegamos várias engrenagens aqui, hein Pega aí, ó Caraca, tá travado aqui, galera Ah, o baúzinho aqui, ó Tubarão branco Tubarão branco Beleza Beleza Show Vamos por ali, hein, galera Vamos por ali, ó Porque por aqui, ó Tem uma descidinha aqui, ó Tem, ó Tem não, tem não É por ali mesmo que a gente... Já era, galera Já era Já deu o que tinha que dar Não dei Ô, moleque Não morri, cara Não morri Peguei uma bagulha ali Não sei que parada é aquela ali, não Mas valeu, galera Valeu Chegamos longe, galera Chegamos longe Vamos ver aí Vamos ver Olha isso, cara Olha isso, ó 24k de ouro Conseguimos uma paradinha aqui Vamos ver o recorde lá Vamos ver aqui, galera Vamos ver, ó Meu boneco Meu tubarão já chegou no nível máximo, tá, galera Vamos ver o placar dos líderes aqui Do primeiro Beleza Vamos lá Olha isso, ó Toma Olha esse, caraca 29k Que isso Tá, osso e tuba Vamos ver esse aqui, ó Febre de ouro aqui Ah, esse daqui não tem, ó Receba mais 35% Ah, tá, beleza Vamos ver esse placar de líderes aqui Beleza, ó Caraca, ó Galera consegue o... Com 2% Tu consegue, cara Beleza, vamos ver o placar dos líderes aqui É geral jogando, cara Muita gente no mundo jogando, cara Olha isso aqui, ó É a nossa colocação Que isso, hein Tá doido Vamos ver esse último aqui Beleza, vamos ver Vamos ver o placar dos líderes aqui, ó Olha isso 23 mil Mas tá maneiro, galera O vídeo de hoje é isso daí Ah, não Vamos ver aqui a parada aqui Vamos na loja aqui, ó Vamos ver como é que tá o tubarão Quantas engrenagens nós pegamos, cara Isso mesmo A nível máximo, beleza Engrenagem, cara Pegamos, é Pegamos 4 engrenagens Falta 19 Valeu, galera Tamo junto aí Um abração Foi Tchau 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 Tchau